Senhoras e senhores deputados, a plateia é aqui presente, muito obrigado pela presença. O que nos traz hoje aqui é a reforma da Previdência Estadual. Realmente o texto, como vem, não atende aos anseios da população e nos parece bastante injusto. Eu tenho me destacado na casa por abordagens técnicas, então convoquei um corpo de juristas e técnicos em Previdência para que fizesse uma análise do que foi proposto. E nós temos usado o plenário em diversas situações para exemplificar tecnicamente os erros, e são muitos. Nós mesmos estamos propondo, e eu já assinei, 16 emendas e outras que estão me sendo propostas que vou analisar. O fato é que, da maneira como está, realmente não pode e não deve ser aprovado, porque traz grande prejuízo àquelas pessoas que dedicaram 30, 40 anos da sua vida ao serviço público. Parece que o governo quer resolver um problema, mas não está olhando que vai gerar outros problemas. Então eu preparei uma apresentação, que vou procurar ser bastante rápida e didática. Você pode voltar primeiro à transparência? Então nós estamos falando aqui da reforma estadual da Previdência. O Pacto Federativo Brasileiro, ele prevê que a União seja responsável por alguns segmentos da Previdência e que os Estados sejam responsáveis pelos seus funcionários estaduais, assim como os municípios pelos seus municipais. Então nós temos, na verdade, uma regra da União, que já foi aprovada, e coube aos Estados e municípios dentro da sua esfera legislar sobre as suas aposentadorias estaduais e municipais. E nós estamos falando aqui de duas leis, esse slide não está presente, que é um projeto de emenda constitucional 18, 2019, do governador, que modifica o regime próprio de Previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado e outras providências. Então anotem esse nome, a PEC 18, 2019. E outra é o projeto de lei complementar 80, 2019, também do governador, que dispõe sobre as aposentadorias e pensões do regime próprio da Previdência dos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo nos termos do artigo 126 da Constituição do Estado. Ou seja, é a PEC 18 e a PLC 80 que têm uma série de incoerências. Por exemplo, para os policiais militares, conforme a PLC 80, os policiais da ativa e da reserva são afetados diretamente com o aumento da alíquota para 14%. Enquanto não sobreviver lei federal específica sobre a matéria, aplica-se aos militares. Ou seja, aqui já há uma incoerência, uma pegadinha que precisa de uma atenção. Próximo slide, por favor, senão não vai dar tempo. Exemplos de incongruência com o texto constitucional federal. Conforme a PLC 80, os... Aliás, o artigo 3º da PEC não corresponde ao contido no mesmo artigo da Emenda Constitucional Federal 103 para o direito adquirido, pois a parte final do dispositivo da PEC estadual permite sua alteração. Ou seja, aqui é outra pegadinha que prejudica o funcionário público. Próximo. Aqui uma comparação entre a Emenda Constitucional Federal e a Emenda Constitucional Estadual. Aqui, novamente, a gente tem uma incoerência entre uma e outra. Ou seja, não atende. Próxima. Isso aqui é um caso grave. Restrição indevida ao exercício do direito de aposentadoria. O artigo 2º da PEC 18 pretende desconstitucionalizar, relegando a lei complementar a garantia prevista no artigo 22. E o artigo 126, o servidor após 90 dias decorridos da apresentação do pedido, necessário, independente de qualquer formalidade. Isso aqui é muito comum. A pessoa já adquiriu o direito de se aposentar. Muitos de vocês já viveram isso. Meu pai já viveu isso. Ele não consegue ir para casa, porque a burocracia é tão grande que, às vezes, ele fica dois anos depois do direito adquirido. E eles querem revogar essa lei, que, em 90 dias, ele é obrigado a ser reformado. Próxima. A nossa maneira de entender, essa revogação é um retrocesso às garantias do servidor. Deu muito trabalho para provar isso no passado e realmente não cabe. Próximo. Indevido à necessidade de tempo mínimo no nível ou na classe. Mais um minuto só, presidente. Diferentemente da norma federal, a PEC 18 e o PLC 80 exigem, além dos requisitos ordinários, mais um, cinco anos no nível ou classe para garantir a paridade. Nós entendemos que isto não procede. Próximo. E a emenda sugerida em sintonia com a norma federal. Enfim, a gente só quis apresentar para vocês que está sendo feito um estudo muito sério, por juristas muito competentes, apontando as irregularidades, sugerindo as emendas, e que, no que for referente à minha participação como parlamentar, o projeto que ora é apresentado não passa. Obrigado.